Olá galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Otabateano. E galera, hoje completamos dois meses no canal. E eu queria fazer um vídeo, né, agradecendo vocês e mostrar as estatísticas do canal, o que o canal já conseguiu alcançar nesses dois meses e tudo isso depois da vinheta. Foram dois meses aí de muita luta, tentando postar vídeo todos os dias, né, e hoje eu vou mostrar pra vocês os números do canal. O canal hoje chegou a 17.500 visualizações em dois meses. Conseguimos aí em torno de 270 horas dos vídeos assistidos, lembrando que eu preciso de 4.000 horas pra poder monetizar o canal. 787 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que me encontraram na rua, que eu pedi pra se inscrever e outros aí que me conheceram pela internet. Muitas pessoas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu espero um dia estar falando com vocês pessoalmente e agradecendo de coração porque o que vocês têm feito por mim tem mudado a minha vida. E galera, vou estar mostrando mais alguns detalhes do canal, deixa eu encontrar aqui as informações. Foram 47 vídeos até agora, sendo deles uma live, 4 ou 5 shorts e os outros foram vídeos comuns, vídeos normais, longos. O nosso canal começou com zero de investimento, né, eu só tinha comprado um celular uns dias antes, porque eu realmente precisava. E no canal eu gastei por enquanto R$35,00 no stick, né, no podselfie. Todas as semanas eu tenho comprado um pirulito pra poder dar pras pessoas na rua que se inscrevem. Eu comprei mais ou menos aí em torno de uns 10 saquinhos desse até então. Cada saquinho vem com mais ou menos 50, às vezes vem um pouco mais, um pouco menos. 50 dele, cada um custa 3,30 cada saquinho desse, então aí foi mais ou menos uns 40, 50 reais, mais ou menos. Acho que eu comprei um pouco mais de 10, então deve ter dado perto de uns 50 reais, uns 40, 50 reais. O meu xodó, que é o bobojaco do canal, aqui ó, o Otavateano, o símbolo do YouTube, e aqui atrás ó, vou mostrar pra vocês. Lindo. Eu gosto tanto disso, cara. Gosto muito do meu bobojaco. E eu vou estar sorteando um pra vocês quando o canal chegar a 50 mil inscritos. Eu vou estar dando um desse daqui pra uns inscritos. No meu caso, eu coloquei o meu nome, né, Bruno de Moura. Mas quem ganhar, eu vou estar mandando personalizar com o nome da pessoa. E o nome do canal embaixo. E galera, não tem sido fácil, pois eu não conhecia nada de edição, eu tô aprendendo agora, fazendo os vídeos. É a questão da timidez, né, falar com câmera não é fácil. Por mais que no dia a dia eu seja muito brincalhão, mas com a câmera é diferente. E eu tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Pelo alcance do canal, onde nós já chegamos, né. Chegar aí a quase 18 mil visualizações do canal em dois meses. E chegar aí a quase 800 inscritos nesse período. É algo muito gratificante. Significa muito pra mim. E a gente só tá no começo da jornada. Eu sou muito grato a cada um que para pra me ouvir alguns minutos aí. Se você se disponibilizou esse tempo, é senão que você deu um pouco de confiança pro que eu tenho pra falar. E eu tenho uma mensagem positiva pra poder passar pra vocês. Eu já passei por muita coisa, já morei na rua, enfim. Passei por várias coisas aí. E eu acho que eu posso acrescentar um pouquinho na vida de cada um de vocês. E vocês acrescentarem na minha vida, como já tem feito. E galera, eu vou procurar mais algumas informações aqui sobre o canal. Pra poder estar passando pra vocês. Só um segundo que eu tô fazendo aqui no improviso. Né, eu tô mostrando de maneira natural o que eu sou. O canal tá tendo em torno de 150 a 220 visualizações a cada dois dias, né. Porque o YouTube, ele mostra o período de 48 horas. O maior vídeo do canal é Como Comer de Graça no McDonald's. Nós chegamos aí a 534 visualizações nesse vídeo. E tá crescendo, né. Eu vou até deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês estarem vendo lá. Esse vídeo que eu gosto bastante. Eu ensino lá como comer de graça realmente. De comentários, o canal chegou a mais ou menos aí 92, 93, 92, 93 comentários. Eu... Deixa eu dar uma olhada aqui nas estatísticas. O canal, com tempo de exibição total, todo período, contando com shorts, que ele não conta pra visualização total, né. Pro tempo de canal necessário pra conseguir a monetização do canal, ele tá dando 334 horas por enquanto no canal. Só que isso eu não posso contar como o tempo total pra conseguir as 4 mil horas e monetizar o canal. Pra monetizar o canal, eu estou com mais ou menos 270 horas. Mas no total, com os shorts, que é um tempo não monetizável, tá dando 334 horas. O canal tem crescido bastante. E o que eu tenho procurado fazer é ser verdadeiro. Eu sei que eu tenho um pouco de vergonha ainda de falar com a câmera, mas... As coisas estão fluindo, estão melhorando, e eu tenho precisado muito menos cortar os erros de gravação. E eu tenho até colocado alguns erros aí também, pra poder ficar um pouco mais engraçado o vídeo. Pra ser mais natural, porque eu sou natural, eu gaguejo. Assim como várias outras pessoas, eu gaguejo. Eu dou uma respirada no meio da fala, então às vezes vai parecer a respiração mesmo. E esse sou eu, né. Se você está aqui no canal, é porque a gente teve uma conexão. E essa conexão está gerando uma amizade. E eu mesmo que não conheça vários de vocês, eu tenho um carinho muito grande por cada um que confia no meu trabalho, né. Que está aqui no canal. E a gente só vai crescer. Daqui a um tempo, eu vou estar voltando a viajar. E quero mostrar vários lugares do mundo pra vocês. Tudo isso, baseado nas vendas que eu faço na rua, que eu também ensino no canal, como ganhar dinheiro na rua. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, na playlist do canal. Tem várias playlists, mas uma delas é ensinando como fazer dinheiro na rua. E eu ensino lá como fazer facilmente mais de 100 reais por dia. Dá pra fazer, trabalhando na rua. E galera, o vídeo hoje é esse, nesse improviso. Eu agradeço cada um que chegou até aqui no final do vídeo. Muito obrigado por vocês estarem participando dessa minha jornada. Que Deus abençoe vocês e muito sucesso. Tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho